Oi gente, tudo bem? Ai, tô com sono cara Hoje... Olha lá, joguinho novo agora Opa Ô diabo Filho do demo, vamos pro inferno Filha da... Aí, pronto Agora, vamos começar o jogo com Call of Duty Modern Warfare 1 Oxi Ah não, qual é? Cara, acabei de chegar Filha da manhã, se é mó Morre, filha da égua Cachorro, cachorro, cachorro Vem, vem Morre Agora é você Toma Morre Morre 5 aqui Estamos prontos para atacar E atingir a vida de seus trabalhadores Caralho, podia ter usado granada Agora já era Agora, aqui sempre tem carinha Morreu? Vai Oh, oh Travou, travou Ah não Travou sim Pera Vamos ver se ele agora se travou Vai Ih cara, fui mal mano Quase que mato o cara Agora Ele não seria bom não Eu teria que recomeçar Morre Vai 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 Ai 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 O SLAG não ajuda nada O SLAG não ajuda nada Norre Vai 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 Haha, o cara tirou Caraca Vai a merda Essa cela da mãe Onde é que tem gente? Caras estão tudo pra cá Merda Vai 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 Quase, você morre Morra Morra Morra, 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 morra Filo da égua, morre Morra 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 Filho da mãe, vocês me abandonaram Ah Não Qual é Desgraçado ela me abandona Ai ai, quer saber? Vou dar a volta Morra Opa, foi mal, cara Reflexo Construção clear, não há signos de Al-Assad, move on Ah Toma, agora sim, vamos Não, 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 vai, 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 vai Opa, isso aqui é bom Vai, 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 vai Caraca, essas travadas Só piora Só um Lançador de granada, não, vale Olha Vai, vai Vamos agachar, opa, botei errado Vai, 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 vai Cuidado, gente Olha A시만 Ae, é para ir para lá, ele está vindo para o lado errado Ae, 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 cadê ele com a volta? Aê, cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Helicóptero! Vamos ver! Ó! Isso aí, bão! Isso aí, cabra! Isso, mano! Vai, vai, vai! Opa! Opa! Vai, vai, vai! Não, não! Vai pra lá! Pra lá! Aê! Cachorro não, cachorro não! Cadê? Toma! Ah! Morre! Ai, ai! É isso! Carrega! Recarrega! Cadê? Cadê? Vai, vai, vai! Vamos andar lá!